assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meu caro telespetador, mais uma vez estamos aqui na sua casa no programa de Zikra Habib e Zikra Haste, que temos que, sem recordar, Nabi Karim, alaihi salatu wassalam estaremos a falar do islam, estaremos a falar de uma outra coisa que não seja Nabi Karim, alaihi salatu wassalam porque muita gente pensa que falando nele estaremos aqui a trazer atos que não devem ser revelados não devem ser adorados, mas falar do Nabi Karim, alaihi salatu wassalam, é um Zikra que nos leva a Zikra Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez estamos aqui, nós da vez passada falamos coisas que obrigavam o banho, atos que obrigavam o banho agora hoje estamos aqui com o Mulan Ali para nos trazer como é que se faz este banho quais são os critérios adequados para podermos fazer este banho e considerar se a pessoa já limpa mas antes, porém, nós voltaremos ao nosso padrão original que temos que ler o Coran que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala onde Nabi Karim, alaihi salatu wassalam, ele diz khairul kalam, kalamullah, se existem palavras de Allah, melhores palavras no mundo tudo são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, khairul hudah, hudah Muhammad, se existe salallahu alaihi salam, se existe a melhor orientação, esta orientação é Muhammad, salallahu alaihi salam aqui nós desejamos boas vindas ao nosso Mulan Ali, hoje queremos falar mesmo de formalidade de banho quando a pessoa estiver com a impureza de maior gravidade, mas antes, porém, queremos ouvir seu, dá-nos um pouco do Coran, depois do Coran, vamos ao nosso Kassida, Kassida, terminamos com a nossa conversa بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم بعنفون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما درا كما سجين كتاب مرقوم وإلا يوم يوم يذل للمكذبين ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله لأنه ليوم عظيم Para tomar banho, tem que praticar esses atos. Existem banhos normais. Quais são as diferenças, primeiro? E esse banho obrigatório, como é que é feito? Alhamdulillah, na'hamaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'oghfiru, wa na'amdu billahi minshurur yamfusina amma ba'd. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, depois de mandar bem nosso querido Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, e Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, diz, tem várias de tomar banhos, dizer que se você está a sentir calor, você já toma banho normal, já. Agora, aqui, diz aqui, é obrigatório você não entrar na mesquita ou não rezar, você tem que tomar banho, com exposição. A primeira coisa, como que eu disse, na semana passada, eu falei sobre, sonhar molhado. Se você sonhar molhado, tem que tomar banho, que eu vou, como vou ensinar. E também, relação sexual também, tomar banho como dianaba, porque basta sair mani, já você já tem dianaba. Então, se tem dianaba, você como vai tomar banho? E, acho que a Jorunlama, os cheques também, ensinaram, disser que a primeira coisa é intenção. Qual intenção? Primeira coisa, tem que fazer uma intenção. Uma intenção, saber que aqui é uma intenção, tem que ver no coração, né? Depois, diz, fazer estinja, fazer estinja. Lavar as partes sujas. Exatamente, as partes sujas. Depois, lavar as mãos. Lavar as mãos. E, depois de lavar as mãos, fazer udu como que? Qualquer udu, como se faz. Exatamente. Udu na mesquita, udu para ler o Coran. Exatamente. Tem que fazer um udu normal. Udu normal. Enquanto, você está na casa de banho, mas tem que fazer udu normal. Depois de fazer udu, acho que outro ulamã, né? Cada alguém já falou coisas dele. Agora, eu também estou a falar aquilo que eu aprendi. Depois disse, tem que deitar três vezes água na cabeça, mulher. Três vezes água na cabeça. São dicas, meu caro telespectador ali, minha irmã, meu irmão. Tem que deitar água na cabeça três vezes, ok? Depois de deitar água três vezes na cabeça, disse, depois três vezes no ombro direito. No ombro? No ombro direito. Direito. Água, põe no ombro direito. Depois deitar água três vezes no ombro esquerdo, depois daí leva um copo de água, molha todo o corpo. Todo o corpo. Com intenção. Assim, já você não tem... Esta é a formalidade de remover a empureza maior. Exatamente. Faz isso enquanto tem, fez o quê? Relação sexual. Sim, as coisas já foram mencionadas, acima mencionadas. Sonho molhado. Mas agora, Molana, há zonas onde os copos não funcionam. Há zonas onde temos chuveiro, temos a torneira. Será que, como é que fica a contagem? Depois também há zonas onde há rios. Há rios, sim. Há rios, pessoas tomam banho no rio. No rio. E ele, será que vai obedecer o critério ou é só se mergulhar e ir embora? Não, disse que se está no rio, você vai colocar em tensão, vai pôr em tensão. E mergulha? E mergulha. Está resolvido? Exatamente. E com chuveiro? Agora com chuveiro, dá até ver o chuveiro. Você vai fazer uso com chuveiro. Não há problema. Não tem problema. É só esforçar-se, manter. Exatamente. Ok? Pega água, faz isto, pega algo aí. Faz isso, faz isso. Está bem, está bem. É isso mesmo. Então, a coisa é, não pode andar com janaba, acorda, faz isso que eu mencionei aqui à frente. Está ali já as dicas muito fortes, meu caro telespectador, para podermos aqui, aprendermos como é que podemos tomar banho, as formalidades. Como o Molana disse, foi muito bem claro que de acordo com a escola de Imam Shaf, é o que ele ensinou, porque podemos ter algumas divergências no outro fórum, em outras escolas, que possa dividir o niat, dividir formas de lançar os copos. Essas são pontos de vista dos ulamais, ele trouxe pontos de vista dos ulamais de Imam Shafi, que a Lá se fã está à l'ajuda e facilita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Música